Olá, pessoal! Tá tudo bem por aí? Por aqui tá tudo bem? Eu hoje vou dizer pra vocês, hoje tô com aquela dor aqui de novo, no bico de papagaio, eu preciso de um ortopedista, mas a gente depender da clínica da família é complicado, né? Eu vou ter que refazer o meu exame de sangue, né, gente? Já começa o vídeo assim, né? Eu vou ter que refazer o meu exame de sangue, porque deu um problema de tireóide que não condiz com o resultado de outras coisas do sangue. Então, eu vou ter que refazer. E tudo bem com vocês? Então, hoje, gente, tá de manhã. Hoje é um dia normal na vida de uma gateira, dona de casa, que também tem cachorro, né? Que tem um monte de coisa pra fazer, então me acompanhem nesse dia, pra vocês verem como é um dia. Bom, gente, meu telefone tocou, parou, nem sei até onde foi. Mas hoje amanheci, assim, não tem aqueles dias que a gente amanhece mais cansada, até um pouquinho mais desanimada, né? Então, a gente tem que dar aquela levantada pra fazer tudo que é necessário. Porque, por mim, eu ficava que nem um juca aqui, com essa cara aqui, paradão, né? A cara dele lá. Por mim, hoje, eu ficava assim, parada, né? Aí eu já comecei, ó, já botei um batom vermelho, pra eu me olhar, pra vocês me verem, né? Pra dar aquele, ó... Mas vamos lá, gente, vamos lá. Eu vou fazer meu café com vocês, sabem que eu gosto de tomar café vendo jornal, mas aqui no Rio de Janeiro é uma maravilha, né? Já começa, tiroteio, pessoa baleada, pessoa ferida, infelizmente é assim. Mas eu gosto de estar atenta a tudo pra saber aonde que tá a confusão. Porque hoje eu tenho que sair com a Maria, pra apertar o aparelho dela, e até minha mãe vai junto pra ver umas coisinhas pra ela na rua. Então vamos lá, acompanha a gente, que eu vou arrumar tudo, fazer almoço. E duas horas... Eu tenho que estar no dentista com ela. Vamos lá. Gente, eu tô aqui tomando meu café, esqueci de falar. Pra quem tá chegando agora, meu nome é Renata, do canal Gazecia Renata. Se você puder se inscrever e deixar um like. A gente tem um gato na mesa comigo. O outro gato tentou subir e o outro bateu na cara dele, porque só ele pode ficar aqui. Ele não mexe em nada. Vocês podem ver? Ele não mexe em nada. Mas outro não pode subir de jeito nenhum enquanto eu estiver aqui tomando meu café. Ele não quer. É o Simba. Mas vamos lá, gente. Se inscreva, se puder, deixe um like, um comentário. Que isso é muito importante para nós. E fique aí com a gente. Eu tenho muitos gatinhos e quatro cachorrinhos, pessoal. Vamos lá. Eu tenho muitos gatinhos e quatro cachorrinhos e quatro cachorrinhos e quatro cachorrinhos e quatro cachorrinhos. Gente, tem cabimento uma dona de casa ter um fogão desse? Aí eu tenho que acender ali, pego o fósforo e acendo aqui esse daqui, ó. Então, todas as bocas do meu fogão estão esquisitas. A gente vai botando bombril, mas vai queimando, né? Aí... Gente, tô com um buraco aqui. Na blusa. Então, o Carlos e o Gabriel vão ver um fogão de segunda mão mesmo, já usado, mas que esteja limpinho, direitinho. Parece que é uma pessoa que conserta. Eles estão vendo pra mim, essa pessoa conserta. E fica com os fogões que as pessoas não quiseram de volta. Ele dá uma limpada direitinho. Porque é o que tá dando pra comprar agora. E eu agradeço a Deus, né, gente? Isso não é mão de vaca, não. É pensar. A gente que tem uma família e ainda tem uns bichinhos, a gente tem que pensar em tudo, né, direitinho. Então, graças a Deus, isso vai acabar porque tá perigoso. O forno tá escapando gás, essas coisas todas, né? É um pouco perigoso. Vamos lá, né, gente? Meu chapa. Meu chapa. Vem, meu chapa. Meu chapa. Meu chapa. Vem, meu chapa. Vem. Vem, meu chapa. Aqui, ó. Ó, chegou a ração deles. Isso aqui foi ajuda, tá? De uma pessoa, de uma amiga minha. Chegou pra gatos. É gourmet. Prêmio. Gatos castrados. E chegou a Golden. Pra eles, a Golden sempre é porte pequeno, até pro Duque. Porque o Duque, ele também prefere grãos pequenos. Então, costuma ser assim. Chegou, viu, gente? Que bom. Aí, além daquela ração que eu mostrei, também chegou essa aqui, tá? Chegou aquele pacote. Chegou essa daqui também. E chegou mais pra gato. E tem mais uma pra gato que eu tenho que ir buscar. Eu vou buscar com o meu carrinho. Que é de carrinho de feira. Tem esse biscoito aqui também, que chegou. Depois eu boto no baldão. Nesse baldão aqui. Esse aqui é pra jogar fora. Já acabou tudo, ó. Já acabou. Vou jogar fora. Que botaram mais aqui. Pera aí, gente. Que eu vou abrir. Pera aí. Tô abrindo. E tem desse aqui. Aí eu também divido com eles e com o Bob. Pronto. É isso aí. Gente, aqui que eu disse que eu deixei aqui embaixo. Tá aqui embaixo da minha escada. Olha a frente da minha casa. Os cachorros aqui. Eu vou subir, pedir pro Gabriel subir. Ainda tem mais esses dois. Aqueles que eu mostrei. Tanto do cachorro quanto de gato. Tá de cabeça pra baixo. Tem essa daqui. Da Grand Plus. E eu tenho que buscar uma na Pet Shop. Que não entrega. Eu já falei que eu vou pro meu carrinho de feira. Mas eu acho que eu vou esperar. Pedir pra menina guardar que eu vou buscar. Vou esperar o Carlos ir comigo. E é isso. Gente, aqui, ó. Ai, eu esbarrei aqui. Nossa. E é isso. Legenda por Sônia Ruberti 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 Eu amei também esse shortinho Não dá pra ver direito Tem um negocinho Tem ali E acho que foi só isso Que a gente... Ah, tá, tá... Isso aqui foi pra... Mas eu vou comprar... É porque... Onde eu fui... Tinha pouco desse aqui... Tava na promoção... Mas eu vou fazer... Mais... Petisco... Eu separo assim... Uma colher de sopa... Pra cada um... Depois do almoço... Eu dou assim... Eu dou assim... Tô com dor nas costas... Tô com dor nas costas... Um beijo... Um beijo pessoal... Um beijo... Um beijo... E aí